olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês galera vídeo novo para vocês nesse vídeo meus amigos eu vou ensinar vocês como lavar o bacalhau da moto e também pode ser utilizado para lavar as alças também que é desse material de alumínio esse cinza né essa pintura cinza que muita gente sabe que mancha muito eu vou ensinar vocês galera como limpar e retirar essas manchas que todo mundo sabe que é muito ruim de tirar galera para quem tem esse óleo da moto se a mancha que tiver aqui for mancha de óleo de graxa esse óleo da moto aqui o c1 vai servir muito bem para tirar essas manchas também como eu sei que muita gente não tem esse óleo em casa eu vou mostrar para vocês um jeito fácil e barato que é vocês vão utilizar o limpa-alumínio esses limpa-alumínio de panela né de cozinha vocês podem utilizar ele que vai servir muito bem e no final galera vocês vão passar cera cera automotiva para dar o acabamento e desde já galera peço a vocês se não é inscrito se inscreva no canal deixe o like de vocês e os comentários aí e galera no meu canal tem muitos vídeos aí falando sobre dicas de moto viagens de moto e também sobre manutenções vejo aí meu canal e bora para o vídeo galera primeiramente galera vocês vão molhar a peça uma molhadinha como auxílio de uma bucha ou dessa como mesmo ou de microfibra que é mais recomendada mas como aqui é uma parte mais mais digamos grosseira da moto né pode ser utilizada essa e vão passar o limpa-alumínio né o polidor de alumínio vai passar na moto aqui no bacalhau e depois de passar vocês vão deixar o produto agir por alguns minutos e aí depois de deixar alguns minutos o produto agindo vocês vão enxaguar pronto galera aí uma dica que eu dou a vocês eu vi vídeos aí no youtube que o pessoal passa brombio não passe galera brombio porque o brombio é muito grosseiro né e vai tirar essa tinta aqui vai ficar cromada essa peça que isso aqui é uma tinta cinza né cinza claro aí se vocês passar brombio vai tirar essa tinta e vai chegar no cromo do alumínio aí vai ficar muito feio galera por isso que não passe brombio nessa peça aqui e se for necessário repassar o limpa-alumínio vocês repassa também na peça se vocês ver que com uma demão só não saiu todas as manchas vocês repassam o produto aí depois de ter enxaguado vocês vão limpar limpar a peça e daí vocês vão passar cera cera automotiva galera e essa cera que eu tenho aqui é cera líquida mas pode ser da outra cera de enxaguado né deixa eu deixar a cera secar um pouquinho né galera e você vão esfregar a cera na peça Tô fazendo um pouco rápido, galera Só pra vocês verem como é que faz Se precisar, vocês repassam a cera novamente Galera, olha aí o resultado como ficou o bacalhau aqui da CB Twist Bem limpinho, galera Gostei muito do resultado Teste aí na moto de vocês pra vocês verem Deixe o like, galera, aí de vocês Esse foi o vídeo, meus amigos Peço a vocês que deixem o like aí de vocês E se inscrevam no canal E espero ter ajudado vocês aí Até o próximo vídeo, galera E aí E aí E aí E aí Obrigado.